Música Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo por aqui hoje No vlog de hoje vai ser um vlog de rotina Gente, eu vou arrumar minha cama Porque a minha cunhada mandou pra mim Umas fronhas com coraçãozinho Gente, vocês vão arrumar Eu fiquei emocionada quando vi Porque eu sou a doida que tem coisas de coraçãozinho Lá sim eu sou apaixonada Então eu vou arrumar minha cama Aposto, acho que vai ficar bem bonita Quero levar vocês comigo pra ver, né? Se vocês vão gostar E também vou fazer hoje um almoçinho bem simples Um stroganoff de frango Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço E vou fazer um arrozinho branco Eu só não vou colocar champignon Que é o cogumelo Porque eu não gosto Eu acho que não tem gosto de nada aquilo Mas quem gosta coloca E vou fazer porque só tá eu e a Lara aqui Então eu vou fazer um almoçinho rápido E vou almoçando aí pra vocês, tá bom? E aproveitando já no começo desse vídeo Eu vim indicar pra vocês um canal super top Gente, eu vou pedir um favorzinho pra vocês Não deixem de ir lá no canal A Lar Doce Lar da Zéu Gente, ela é uma querida Eu amei conhecer ela A gente se conheceu lá pelo Instagram Aí que ela me falou do canal dela Ela é uma pessoa muito, muito organizada A casa dela muito, muito limpinha Vocês vão amar Ela ama vermelho E agora, gente Recentemente Ela decorou a sala dela Colocou um sofá vermelho Poltrona A gente tem que ir lá pra ver como ficou Ficou muito top E ela também A casa dela agora Também na cozinha Tem umas coisas com vermelho Bem bonito Ela é uma pessoa bem trabalhadora Batalhadora na vida Sabe? Vocês vão gostar Uma pessoa de fé Então, olha Eu peço de coração Pra vocês ir lá Conhecer Não deixem de ir lá conhecer Se inscrever no canal Deixar um like Né? Porque pra dar uma ajuda pra ela, gente Porque unidas somos mais fortes, né, gente? Uma tem que ajudar a outra Que ninguém é nada sozinho Então não custa nada a gente ir lá Dar uma força pra ela Porque ela é uma pessoa que merece E coloca, por favor Hashtag Vim pela Alessa Vale Então é isso, pessoal Por favor, hein Eu quero ver vocês lá Que eu vou lá dar um coraçãozinho pra vocês Então é isso Vamos começar esse vídeo aí Ah, vou chamar a Larissa Que a gente vai contar umas coisinhas aí pra vocês Eu já estava aqui o tempo todo Só vocês não viram Então, gente O que acontece Que elas vão contar pra vocês Uma novidade, né, Lari? Gente, seguinte Eu já chego assim Gente, seguinte Há um vídeo atrás No vídeo anterior Vocês viram Que minhas tias foram Com meus pais Pra praia E assim Digamos que elas Se apaixonaram ainda mais Pelas nossas gatas E tiveram Aqui tem uma gatinha E tiveram a certeza Que ela tem um bichinho, gente É uma coisa mais gatosa da vida Ai E nós Achamos Um gatinho Gente, eu tenho um grupo lá do Facebook Que é de adoção, né, de gatinhos E quando eu estava querendo adotar a outra gatinha Que quando eu adotei a Maia Eu já estava começando lá a pesquisar, né, gente Ver as gatinhas lá Aí apareceu uma moça Que queria dar primeiro uma gatinha Que era Tigrezinha, sabe? Coisa mais fofa Só que daí tinha quem responder o questionário E ir lá pra ela conhecer a casa Ai, gente, é um processo muito longo E eu queria um gato pra ontem É que é uma doação Como é que fala? É de uma ONG Doação responsável, né? Isso Que eles tem que ter mais... A gente não acha que é ONG Eles tem que ter certeza que o bichinho não vai ser maltratado Não, tá certo Não certo Sim, só que a mãe Eu sou meio ansiosa É, gente, mas eu acho que se a pessoa pega um bicho Ela tem que ter responsabilidade Então a gente tá vendo que a ONG tem que fazer isso Porque muita gente é irresponsável Pega o bicho e não cuida Pega o bicho, cansou do bicho e joga lá fora Então não é o nosso caso, graças a Deus Não Porque pra mim é igual o filho Você fica com o bicho E você tem que ficar com ele pra sempre, né? Catinho, mãezinho Então aí eu consegui Entrei lá e vi uma gatinha, coisa mais fofa A cara da Maia, gente Pra ser filha da Maia, né? E agora a gente vai dar uma ajeitada na casa aqui E depois a gente vai lá buscar a gatinha Pra levar pra minhas cunhadas Porque a gente, como elas andam muito tristes, né? Desde que a minha sogra faleceu, claro Não vai ajudar, não vai tirar o lugar da minha sogra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas como os bichinhos, eles trazem muita alegria na casa da gente Porque só de você ficar olhando o bichinho fazendo bagunça Não tem como você não dar risada, você não se divertir Não, não tem São coisa mais gostosa do planeta Eu acho que foram enviados mesmo por Deus Que são uma coisinha mais fofa Que só trazem amor pra gente Não tem nada em troca Então... Só amor É, só amor mesmo Porque eles só vêm, né? Eles sentem tudo Eles são uns fofos Então a gente vai buscar a gatinha E vai levar lá pra elas E a gente vai mostrar pra vocês Tá bom? Então, bora lá Bom pessoal, vou começar a limpar a casa Então eu quero mostrar aqui pra vocês O pessoal pergunta bastante que produto que a gente usa Ó Esse limpador aqui é um multiuso É igual Veja Esses outros de essas marcas assim Ele é muito bom Eu passo até mesmo no MDF, tá? E pra limpar os armários Tudo eu uso esse daqui É, pra mim é a mesma coisa que o Veja E pra limpar com o Mop Spray Eu vou colocar a metade Um tanto assim de água, né? Mais que a metade de água E daí depois eu coloco esse aqui um tanto Ó Já tá acabando Esse aqui é muito cheiroso Mas é igual aqueles casa Que tem um cheirinho, sabe? Que você compra É muito bom Eu gosto de comprar grandão Assim que ele rende, né? Aí você coloca esse daqui Pra passar no chão E a casa fica toda cheirosinha Eu acho muito bom Não pode colocar querosene, tá gente? Nesse reservatório aqui Do produto do Mop Spray Que ele Daí ele dá um problema Aqui na válvulazinha E não funciona Então é bom Ficar esperto com essas coisas Que boa Esse produto muito forte Não pode Só pode mesmo Cheirinhos assim, tá? Com água Pra colocar mais água Do que o cheirinho Bom, só vou dar uma passadinha de pano aqui no meu fogão Porque ele nem tá sujo muito Porque na hora que eu descer pra fazer o almoço O fogão tá limpo Porque eu não gosto de fazer comida com fogão sujo Então eu vou passar esse aqui mesmo Como eu mostrei pra vocês que eu uso E já fica limpinho E aí 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 Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês Que eu tô apaixonada por essa capa de suplá Que a minha cunhada fez Esse tecido não tem mais, gente Eu comprei um tanto de tecido que tinha lá na loja Fez fronha, eu vou lá arrumar minha cama Vou mostrar pra vocês A minha cunhada fez as fronhas, né? E capinha de almofada Mas vocês acreditam que eu fiquei louca quando vi Porque eu sou apaixonada por coraçãozinho Lacinho, né? E maravilhoso, ó Ela conseguiu fazer quatro capas de suplá E as duas fronhas e duas capas de almofada Vou arrumar minha cama assim pra mostrar pra vocês E daí, hoje na hora do almoço Eu e a Lari vamos almoçar com essa capinha aqui Porque eu achei muito, muito fofa, gente O chão aqui da cozinha, gente Olha, eu cheguei de viagem ontem, né? Só tá com um pouquinho de areia no chão Os tapetes ainda tão bem limpinhos Como eles são semi impermeáveis, é muito fácil de cuidar, tá? Esses tapetes são lá do meu ateliê Tem outras cores também, tá, gente? Eu vou bater eles Daí depois aqui no chão eu só vou passar um aspirador mesmo E um mapa spray, tá limpo Não tem nada de muito sujo, não A Lari deixou tudo, a casa arrumadinha, né? Como eu falei, louça nem tem aqui, gente Por isso que eu vou lá arrumar meu quarto agora Gravar lá pra vocês E depois eu venho aqui e limpo essa parte, tá? Bom, gente, então eu vou tirar essas coisas aqui Rosa que estão na cama, né? Vou trocar o lençol Vou colocar esse outro aqui Cinzinha, já tirei dali Vou colocar esses que eu falei de coraçãozinho, né? Ai, gente, é muito fofo Eu amo E daí eu tenho um coração de pelego pretinho Então vai ficar bem bonitinho, combinando Vou pôr a colcha branca, né? Vou tirar aqueles lá pra lavar tudo Deixar bem limpinho Pra colocar outra vez Deixar bem limpinho Gente, eu amo esses acabamentinhos aqui, ó Quando você tá de pezinho Eu acho uma gracinha, ó Ai, ficou bonitinho Ó, minha cunha da faz com zíper embaixo Eu amo assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E assim ficou pronto E assim ficou pronto E assim, eu gosto de brincar Fofa Vem cá, Bahia Olha que gracinha que ficou Gente, apaixonada nesse coraçãozinho Ai, ficou bem cheiroso aqui, ó Agora só vou passar um paninho aqui Tirar o pozinho, né? Ó, então eu coloquei Da camisa, gente, que muita gente pergunta Onde eu compro esse cobre-leito, é da camisa Comprei na Estrela 10, é um site muito bom É, aí Esse daqui também é do cobre-leito, né? Da cama Esse aqui foi feito no nosso ateliê Como eu falei pra vocês Então é duas fronhas de coraçãozinho Duas capas de almofada com coração Uma capa de almofada de pelego branco Que é igual da peseira E almofada de nó Ai, não deu um charme, gente? Ficou muito fofo, super combinando aqui, ó Vou gravar de longe pra vocês verem Com a escrita lá Lindo, gente Tô apaixonada Eu amo essas coisinhas arrumadinhas assim Ficou tão fofo Bom, pessoal, o chão tá limpinho Mas até deitou ali que tá fresquinho, né? Tá limpo Tirei o pó aqui Tá bem limpinho, gente Minhas coisinhas O espelho a Lara limpou semana passada E eu não preciso limpar agora Tudo arrumadinho Agora vou descer limpando a escada Porque a Lara e o quarto dela já tá limpo E daí é isso, gente Aqui também, gente Só tem que colocar mais umas almofadinhas ali Logo eu já vou colocar Deixa eu pôr essa de nó aqui perto Esse pelego aqui é muito lindo, gente Eu amo esse peleguinho cinza Hoje tá bem fresquinho aqui em Curitiba Tá bem gostoso Muito bom Prefiro assim do que aquele calor Terrível em Curitiba Não combina Aqui também tá tudo arrumado Aí tem que comprar água Vou tirar o galão dali Deixar lá embaixo Já aproveitar Que eu acabei de olhar pra ele Lembrei que está vazio Vou tirar ele ali Pedir, ligar lá Pedindo uma água Aqui a flor tá lá murcha Que a dona Larissa largou Aqui a coitada Sem água É Aí eu coloquei água, gente Tadinha da planta Mãezinha Banheiro tá limpinho, gente Já limpei o chão Lavei o vaso ali Tudo ok Os produtinhos da dona Larissa Tudo ali Bom, gente Vou fazer um arrozinho aqui Coloquei água pra esquentar Na chaleira elétrica Vou usar essa banha aqui Que eu gosto bastante Esse temperinho aqui É muito bom, né, gente? Tá muito gostoso Carne, arroz Tudo que você for temperar aqui É top Eu vou fazer hoje Um arroz branco O arroz branco eu não lavo Vou fazer uma medida dessa Vou ficar fritando aqui Ele é frito junto Vou fazer uma e meia Eu gosto de fritar bem o arroz Pra depois colocar a água fervendo Porque ele já vai adiantando, né? O pessoal tá perguntando Se eu tô gostando Desse jogo de panela aqui Tô amando, tá? Foi comprado lá no Mufato Comprei pelo site Mas a minha filha Que mora perto Falou que tem lá no mercado, tá? No supermercado No portão, perto do Shopping Paladio Fritando aqui Já vai adiantando o processo, né, gente? Que você mal coloca a água fervendo, ó Já vai cozinhando o arroz Delícia! Eu vou cortar o peitinho de frango ali Pra fazer na outra panelinha Aqui do lado Eu vou cortar o peitinho de frango ali Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto